o gmc ramer e v 2022 no final do ano passado a tradicional marca hammer voltou a ativa com a pegada elétrica e uma robusta picape com nada menos que 1130 cavalos e mil hp para rivalizar diretamente com a tesla e sua cyber truck e apesar de só chegar no mercado norte americano no segundo semestre o modelo já pode ser encomendado no brasil a direct import empresa de importação independente já aceita reservas o preço a partir de 1,2 milhão será que cabe no teu bolso a entrega deve acontecer somente no final final do ano a ramer e v tem aceleração de super esportivo de 0 a 100 km hora em 3 segundos a autonomia anunciada é de 520 km mas a marca também não revelou o torque dos motores divulgando apenas os valores na roda uma tática para inflar artificialmente os atributos do modelo e funcionou são 1590 kgfm as baterias produzidas pela lg são as maiores já usadas em um carro de passeio com mais de 200 kilowatts hora de capacidade como a referência o audio e troll usa acumuladores de 95 kilowatts hora para permitir uma recarga rápida de até 350 kilowatts a GM criou um sistema que liga os dois conjuntos de bateria de 400 watts em série subindo a tensão para 800 watts e permitindo o aumento de corrente o problema é que carregadores com essa potência são raros e só entregam todo o fluxo de energia por pequenos períodos de tempo o conjunto de acumuladores aliás deve superar uma tonelada de peso e exigiu a adoção de placas maciças de metal para protegê-lo de danos no off-road os reforços porém aumentaram a rigidez torcional do EV possibilitando a adoção de um teto de vidro de quatro segmentos removíveis e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, aproveite e já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui. Aproveite e compartilhe esse vídeo também, combinado? Então, até o próximo vídeo!